Música Pois muito bem gente, vamos falar aqui hoje no nosso canal aqui do Mr. Mendes Concurso Peço que você se inscreva no canal, não perca nenhuma notícia sobre o concurso público Sobre esse que é o concurso aí que causa um frisson, causa um negócio diferente em muitos concurseiros do Brasil Que é o concurso da Câmara dos Deputados de 2023 Saiu ontem, foi publicado o edital, já teve gente colocando aqui no canal pedindo se eu ia falar sobre esse concurso Como que a gente saiu ontem, não deu tempo de falar nada no dia de ontem, mesmo foi na véspera de noite Então deixei para falar aqui hoje dia 24 de agosto para vocês, nessa quinta-feira Sobre os dois cargos com o maior número de vagas Lembrando que eu já fiz um vídeo alertando aqui, por que eu acho interessante Talvez, lembrando para você, sendo claro Talvez este concurso seja a maior armadilha que você possa enfrentar no teu caminho para aprovação Repetindo Talvez este concurso seja a maior armadilha que você possa enfrentar no caminho da sua aprovação Por que, mister? Porque este concurso pode, durante algum tempo, te desviar do seu foco do concurso que você está estudando Ok? Então essa é uma consideração que você tem que ter Eu acho, e novamente assim, eu sou bem realista Até mal com você e comigo mesmo Eu acho este concurso muito disputado, apesar de termos um número considerado de vagas Onde que, pelo salário, gente, é 26 mil reais os iniciais E a partir de 2025 será 30 mil reais Um salário alto Com um quantitativo de matérias que não é tão difícil para os cargos que eu vou mostrar para vocês aqui Que é o analista legislativo, técnica legislativa e técnico em material de patrimônio Nós teremos uma concorrência alta Nós teremos migração de alguns concursos também De pessoas de ponta Pessoas que estudam para concursos aí que ganham a faixa de 20 mil Que vão migrar para um concurso de 26 mil Pessoas da área fiscal, por exemplo, que podem migrar para esse concurso da Câmara de Deputados E pessoas com um alto grau de conhecimento nessas matérias Nessas principais matérias Ou seja, vai ser uma briga muito disputada Talvez, se você está naquele meio tempo Está no início da sua caminhada para concurso Focando num tipo de concurso E você, pelo salário, você queira fazer um concurso Para ganhar 26 mil ou 30 mil em 2025 Talvez você se desvie até dezembro Já 10 de dezembro, tudo bem Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Não vai dar nem quatro meses Daqui a pouco você pode voltar para a sua reta Mas eu quero que você fique claro, ciente de que Esse pode ser, podem ser quatro meses Aonde que você vai tirar o foco dos concursos que você fez E você vai ter que retornar posterior a esse concurso Mas pode ser que o teu nível te leve a você Ter chance da aprovação de ficar pelo menos no cadastro de reserva Que é um cadastro de reserva de responsabilidade aqui Que nós achamos que vão ser todos nomeados Na minha opinião também é que vai ser todo nomeado Colocaram o cadastro de reserva, são quatro anos Então, gente, torcendo para que você consiga aí Seu salário de 30 mil reais na Câmara de Deputados Vamos trazer então as duas Olha só, por que que Vou mostrar para você que daqui a pouco você pode fazer esse concurso Mas eu quero que você seja realista É um concurso difícil Muita gente vai fazer esse concurso Muita gente, que eu digo assim, capacitada Muita gente com o feeling de passar esse concurso Então, e o conhecimento O know-how desses concursos O know-how de fazer uma prova difícil Como vai ser essa prova Gente, na tela agora então para vocês Primeiro cargo de técnica legislativa E não a material em patrimônio É, técnica legislativa Analista, cargo Atribuição técnica legislativa Veja que você tem duas provas Conhecimento básico de manhã Conhecimento específico de tarde Conhecimentos básicos são Quantos pontos? 60 pontos Ok? Você tem 60 pontos Português Inglês Direito constitucional Direito administrativo Raciocinológico Informática E dados Se eu pegar isso aqui para concurso fiscal Um concurso de tribunal Vamos dizer assim Português você aproveita Constitucional administrativo Raciocinológico é muito bom Você aproveita praticamente todos os concursos Informática também O inglês aqui é uma das matérias Que você menos aproveita Para outros concursos Teoricamente Receita Federal tem Mas são pouquíssimos os casos de concurso Que pede Inglês E até um quantitativo de questões Que são apenas 5 Então aqui Se você nem estudar inglês Você pode ter chance de passar nesse concurso Mas É foco É determinação Então A gente traz para vocês No conhecimento básico Então Todas as matérias são aproveitáveis Então Olha um ponto positivo Para você fazer esse concurso Então você tem que decidir O que é mais importante para você Sair 4 meses da rota E ir para esse concurso Ou Se manter onde você está Tá Novamente É uma decisão pessoal Sua Continuando O conhecimento específico Nós temos então O regimento interno Aqui o que pega Que você não aproveita Outro concurso É o regimento interno Da Câmara de Deputados Regimento interno O regimento comum Do Congresso Nacional O código de ética A ciência política E a administração geral E a administração pública Aí já entra naquelas matérias Que você aproveita Para outros concursos E a afro também Você aproveita para outros concursos Então Veja As 5 primeiras As 4 primeiras matérias ali Que são as matérias Administração geral Também não é aproveitada Em todos os concursos São matérias que você tem mais Para esse concurso Da Câmara de Deputados Então Aqui que você acaba Perdendo um pouco Do seu tempo Porque você vai ter que estudar Você tem 4 meses Você vai ter que se dedicar A tempo integral Não tem como você mesclar Isso aqui com outro concurso Ou você faz esse Tem gente que vai fazer Auditor fiscal do trabalho Que é outro mundo Então Cada um se dedica Num concurso Então Pode ser uma chance Pode Pode ser que dê Pode ser que dê Mas Se você sair Se você estiver muito cru Em todas essas matérias É realmente assim Olha A chance de você É mínima de passar Mas se você já tem Uma base boa E consegue focar Nesses 4 meses Nessas matérias novas Então você chega Com chance Lembrando que você tem A prova discursiva Que vale menos pontos Isso ajuda Porque antigamente A prova era mais extensa E valia mais pontos Então agora vale Apenas 35 pontos A discursiva Que é sobre a matéria Específica Então é algo que ajuda Por exemplo Você prestar essa prova Aqui Sabendo Conhecendo Também Que vai ser 165 pontos Nós temos aqui Nas provas objetivas Tá bom Então aqui Nós temos quantas vagas Aqui 33 vagas Diretas E 217 De cadastro reserva No total 250 Terão a discursiva Corrigida 300 pessoas Ou seja Eu acho que praticamente Vai ter a disputa Ali vai ficar 250 E esses 250 aqui Vão ser nomeados Nomeados Nos 4 anos de concurso Então é uma boa oportunidade Mas como eu disse É uma briga aqui De cachorro grande Assim como foi Auditor da Receita Federal Com 230 vagas Aqui nós temos 250 vagas Para esse cadastro reserva Pode dar uma Boa briga aqui E conforme eu disse Para vocês Eu acho Que se você fizer Uma preparação boa Focando aqui Nessas matérias básicas Também Você sai Fortalecido Nessas matérias De constitucional Administrativo Raciocínio lógico Informática Português Afo E administração pública Você sai fortalecido Para um outro concurso Então não é perca de tempo Mas Que você vai ser um pouquinho Da sua rota vai Ok Agora vamos para o próximo Cargo Que é o técnico E material de patrimônio Veja que nós continuamos Com português Inglês Constitucional Agora tem o regimento interno Do conhecimento básico Direito administrativo Raciocínio lógico Matemático Também ainda continua Aqui Informática E dados Veja que o que muda É o regimento interno Que vem para o conhecimento básico E nos conhecimentos específicos Que também é 105 pontos Nós temos Licitação em contratos Veja só Uma matéria Que você aproveita Também em vários concursos Principalmente Quem é da área de controle Tem uma certa vantagem É quem faz Concurso Tribunal de contas Licitação em contratos Cai muito Cai muito E detalhadamente Então Administração de recursos materiais Uma matéria Diferente Administração pública Cai em vários concursos Afo E aqui Nós temos a diferença Que para técnico Material E patrimônio Cai estatística E estatística É um universo Que não é dos mais fáceis Que vem A dificultar esse concurso Quem estuda Para a área fiscal Que faz concursos De estatística Todo tempo Tem uma certa vantagem Então tem toda essa dinâmica Mas veja Tirando estatística Se você faz Concurso fiscal Praticamente Você tem Estudo essas matérias Dentro do concurso fiscal Então a pessoa Pode migrar Tranquilamente Para isso aqui Agora Se você Estuda para tribunal Veja que tem Algumas matérias Aqui que não caem Mas Você estudando Essas matérias principais Você continua Mantendo seus estudos Para o tribunal Então veja Que Apesar de eu dizer Para você No início Que essa pode ser A grande armadilha Para tirar o foco Esse foco Vai ser tirado Por quatro meses Se você tem um concurso Que você está estudando Que é Há um curto Período de tempo Você já está Com data marcada Banca Confirmada Esses negócios Daqui a pouco Não vale a pena Você sair Para fazer esse concurso Mas se você Está estudando Para um concurso De um tribunal de contas Por exemplo Ah 2024 apenas Um CFA Que eu estou aguardando Para 2024 Segundo semestre Sei lá Que você tenha Daqui seis Sete meses A divulgação Do edital Cara Vale a pena Você migrar Porque você vai ter Total possibilidade De voltar Com a matéria Que você estudou De voltar Para o caminho Para o foco Do concurso Que você quer Então É um concurso Dos sonhos São trinta mil reais Em dois mil e vinte e cinco De salário Vai ser uma concorrência Enorme Muito grande Mas Por isso Que eu digo Que é um concurso Que vai exigir Muito de você E daqui a pouco Isso aí vai ser bom Para que você melhore As matérias Mas como eu disse Depende muito Por exemplo Tu vai sair de uma área Policial Que daqui a pouco Você não trabalha Essas matérias Para a técnica legislativa Estuda para policial militar Polícia civil Vai sair para fazer Um concurso desse Jamais É chutar no escuro Sair do seu foco principal Mas Alguns outros concursos Como eu falei Tribunal Fiscal Principalmente Aqui eu vejo Cara Os caras do fisco Tem muita capacidade De passar um concurso Desse aqui Entre os primeiros colocados Desse concurso Senado Então É a dinâmica A dinâmica do concurso É a escolha Ou não É você entender Qual que é o melhor Para você E tomar a decisão Aí é com você Então a gente trouxe Para vocês aqui Nosso pensamento Mas a decisão final É você que toma É você que tem a influência Que vai ser para a sua vida Então Torço para que você escolha o melhor E que no final De tudo isso aqui Você diga Nossa Eu tomei a decisão certa E consegui fazer o concurso Da Câmara dos Deputados E passei Ou se não Nossa Eu fiz Mas saí muito bem E consegui voltar Para o meu concurso Ou não Tomei a decisão De continuar o meu concurso Passei aqui No concurso que eu queria E é isso aí Que a gente torce por vocês Tá bom? Grande abraço Se inscreve no canal Hoje de noite Tinha uma live Às 20 horas No canal do Volts Volts concurso Sobre estudo fiscal E policial Aqui a diferença De quem se prepara Para fiscal E quem se prepara Para concurso policial A gente vai trazer aqui No canal do Volts Não no meu Mas no canal do Volts E a reprise vai ser No sábado aí Eu vou trazer aqui também No canal Para vocês início da tarde A reprise de toda Essa apresentação Tá certo? Grande abraço Deus no controle sempre Não vá embora Sem antes Deixar a sua Inscrição Aqui no canal Deixe aqui Nesse botão De inscrito Inscreva-se Por favor E também Assista mais dois vídeos Aqui que o YouTube Indica para você Aqui do canal Que pode agradar A vossa pessoa Concurseira Tá certo? Um grande abraço E seja parte Da família Mistreme Dos concursos Tchau Tchau